Eu falei sobre esse filme ontem na CBN Revista em Cartaz com Tiago Belotti do canal Meus Dois Centavos Eu não ia fazer vídeo, mas eu comecei a pensar que as pessoas que ouvem a CBN não necessariamente seguem o meu canal E vice-versa, e é Almodóvar né pessoal, Almodóvar merece um vídeo Nerece Julieta Podem reclamar a vontade da pronúncia, o filme é espanhol, durante a crítica eu até vou falar Julieta Mas na hora de falar o título do filme eu vou falar Julieta porque é mais bonita, mais sonora Julieta Após um encontro com alguém de seu passado, Julieta decide escrever uma carta para a filha que ela não vê há anos E através dessa carta você conhece a sua história A direção é do Pedro Almodóvar e ele está muito mais contido aqui, é um dos seus trabalhos mais convencionais Os personagens são menos extravagantes, o excêntrico dá lugar ao sentimental Mas os principais traços do diretor estão presentes O forte contraste de cores primárias, a constante presença do vermelho, um design de produção muito vistoso Um figurino extremamente requintado, casado com uma música lutuosa, está tudo aqui O filme é um drama, mas também funciona como um mistério A narrativa não linear se desenvolve como um quebra-cabeça O que inicialmente exige uma certa paciência do público Ao mesmo tempo em que demora para você entender a origem da dor da protagonista O que gera uma certa ansiedade Há um poder acumulativo derivado dessa espera É envolvente, é tocante e é cruel Porque em momento algum o filme oferece resoluções fáceis Pelo contrário, ele provoca constantemente o seu público A Julieta é interpretada por duas atrizes Ambas fazem um trabalho excepcional A Adriana Ugarte faz a Julieta jovem E a Emma Soares faz a Julieta pós-crise Eu gostei da decisão de usar duas atrizes Porque reforça a ideia daquele funesto dia em que a vida dela mudou para sempre As duas abordagens ajudam a compor o ciclo emocional da personagem E a maneira como é feita a transição de uma atriz para a outra é muito interessante Vale observar que a primeira vez que a Emma Soares aparece Ela veste um vermelho gritante E a primeira vez que a Adriana Ugarte aparece Predomina o azul O filme é quase um catálogo estável de como a personagem transitou entre os dois mundos Como o azul virou o vermelho É muito instigante O elenco de apoio é ok É operante, não há nada demais Destaque para Rossi de Palma Que consegue ao mesmo tempo ser uma personagem cruel e engraçada O roteiro usa alguns atalhos um tanto preguiçosos Algumas conveniências narrativas que incomodam A sequência em que a Julieta vai visitar o pai é bem desconexa do resto do filme E algumas extravagâncias estéticas que ameaçam oprimir momentos que funcionariam melhor Fossem eles minimalistas O final desse filme é cruel Sabe quando acaba um filme e você se pega conversando com o diretor na sua cabeça? Sério, que você vai cortar o filme aí Você não vai nem Filho da puta Julieta não chega a entrar para o top 10 Almodovar Mas é um bom filme, um filme reflexivo Um filme que lida muito bem com temas como luto, depressão, amor, desespero e esperança Nota 7.8 O Alô da Vez é para Vitor Godói e Karina Calandrin Que fazem aniversário dia 11 de julho Rafael Mendes, Yasmin Oliveira e Mariana Nunes Galera, valeu para acompanhar o canal É isso pessoal, um abraço E até a próxima O Alô da Vez é para Vitor Godói e Mariana Nunes O Alô da Vez O Alô da Vez Ou half no O amor Obrigado.